A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo de número 38, e diz assim, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Aqui está falando da genealogia de Jesus. E Lucas começa em Jesus e vai voltando até o primeiro homem, Adão. Então Lucas começa no último Adão, que é Jesus, e volta até o primeiro Adão. E o nome Adão aparece aqui duas vezes nesse verso, Adão e Adão de Deus. Adão e Adão de Deus. O que é interessante nesse verso? É o nome Adão. Adão aparece no Novo Testamento, o nome Adão aparece no Novo Testamento dez vezes, em sete versos, porque em alguns versos o Adão aparece duas vezes, como em Lucas 3, 38, Adão e Adão de Deus, duas vezes aqui num verso. E no próximo verso que nós vamos ver, Romanos 5, 14, também aparece o nome Adão, duas vezes. Então eu quero falar no dia de hoje sobre Adão no Novo Testamento. A primeira vez que Adão aparece é em Lucas 3, 38, aparece aqui já duas vezes. Então Adão aparece na genealogia de Jesus, na genealogia de Lucas, não na de Mateus, mas na de Lucas, Adão aparece. Vamos para Romanos capítulo 5, verso 14. Paulo aqui está falando de como a morte entrou no mundo, a morte e o pecado. E em Romanos 5, 14, Paulo diz, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então Paulo explica que a morte reinou e entrou no mundo por causa de Adão. Principalmente no 5, 12, ele diz, como por um homem entrou o pecado no mundo, Romano 5, 12, e pelo pecado a morte. Então duas coisas nós podemos atribuir a Adão. Primeiro, a entrada do pecado. E segundo, a morte. Então, quando Paulo fala da morte, em Romanos 5, 14, ele menciona Adão. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. E continuando até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Olha aí, Romanos 5, 14, o nome Adão aparece duas vezes. É um verso, mas aparece duas vezes. Com Lucas 3, 38, mais duas, Adão já apareceu quatro vezes, só aqui em dois versos. Então Adão, e aqui fala da semelhança da transgressão de Adão, ou seja, o pecado de Adão. Então temos a genealogia de Jesus, Adão. Temos, quando se fala da morte, Adão. Temos também da entrada do pecado em Adão. Ainda falamos da morte. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 22. Lemos assim, 1 Coríntios 15, 22. Está escrito, porque assim como todos morrem em Adão. Nós morremos em Adão. Adão nos trouxe duas coisas, o pecado e a morte. E nós todos morremos em Adão. Mas a boa notícia está aqui na parte B, do verso 22. Assim todos serão vivificados em Cristo. Em Adão, nós morremos. Em Cristo, temos a vida. E a vida eterna. Que maravilha! Então morremos em Adão. 1 Coríntios, ainda 15, 45. É o maior capítulo que fala da ressurreição. 1 Coríntios 15, 45. Diz, também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão. Note o nome Adão duas vezes também no verso 45. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O que é interessante, o primeiro homem, Adão. Adão foi o primeiro homem. Adão não foi uma figura mitológica, como os que desacreditam da Bíblia querem dizer. Adão, de fato, existiu. E a Bíblia diz que ele foi o primeiro homem. Se Adão não existiu, mais ninguém existiu. Porque todos vieram de Adão. Adão gerou sete, sete gerou enos. Olha a genealogia. Até Jesus, todos vieram de Adão. Portanto, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão. O último Adão é Cristo. É espírito vivificante. É em Jesus que nós temos a vida. Então, temos aqui, em 1 Coríntios 15, 45, o primeiro homem, que é Adão, e o último Adão. Jesus aqui é chamado de último Adão. Vamos para 1 Timóteo, outro verso que aparece Adão no Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 13. 1 Timóteo 2, 13, lemos. Porque primeiro foi formado Adão. Adão, então, foi o primeiro a ser formado. E depois, Eva. Verso de número 14, diz. E Adão não foi enganado. Então, primeiro foi formado Adão. Adão foi o primeiro homem a ser formado. Vamos agora para o verso 14. E diz, e Adão não foi enganado. Adão não foi enganado. Ora, se Adão não foi enganado, como diz o verso 14. E Adão comeu do fruto, Eva, sim, foi enganada. Mas Adão não foi enganado. É isso que Paulo está dizendo. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada. Eva foi enganada pela serpente. Adão não. Adão não foi enganado. Adão foi desobediente. Adão sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha plena consciência. Por isso, a expulsão do jardim. Adão pecou consciente. Eva foi enganada. Mas Adão foi desobediente. De acordo com 1 Timóteo 2,14. Portanto, vemos aqui mais duas coisas de Adão. Primeiro, não foi enganado. Segundo, pior ainda. Foi desobediente. E por último, para terminar aqui, falando de Adão no Novo Testamento, vamos para a epístola de Judas, o 26º livro, o livro antes do Apocalipse, o 26º livro do Novo Testamento. Judas, capítulo 1. São Judas só tem um capítulo, verso 14. E desses, profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Olha aí. Adão aparece na profecia de Enoque, que ele é o sétimo. Enoque é o sétimo depois de Adão. Dizendo, e que profecia maravilhosa essa de Enoque. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. O Senhor vai vir com milhares de seus santos. Buscar os salvos. Buscar aqueles que mesmo que morrem em Adão, são vivificados em Cristo Jesus. Muito bem, dez aparições de Adão no Novo Testamento. Primeiro, na genealogia de Jesus. Segundo, falando da morte. Terceiro, do pecado. Quarto, dizemos que morremos em Adão. Quinto, Adão foi o primeiro homem. Sexto, o último Adão, que é Cristo. Sétimo, o primeiro a ser formado. Oitavo, Adão não foi enganado, mas sim Eva. E nono, Adão foi desobediente. Pior, décimo, Adão aparece na profecia de Enoque. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Clique no playlist e ali você vai encontrar centenas de pastas. Se você for na primeira lá embaixo, um comentário em Mateus, capítulo por capítulo, verso por verso, até o Apocalipse, de Gênesis até Malaquias. Não há outro canal que tenha um comentário de toda a Bíblia como o nosso. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva e divulgue entre amigos e familiares.